Existem processos, pessoal, processos para você conseguir parametrizar seu inversor de frequência em apenas 30 minutos, independente do modelo, independente da marca. E eu vou comentar os processos aí com vocês agora, quais processos são. Um deles é o processo de startup, ou seja, logo depois que você faz a parametrização, você tem que certificar de que a parametrização está correta, está de acordo com o inversor de frequência que você inseriu. E nada mais você vai certificar como partir de equipamento, realizando startup. Então, o startup é um processo a ser considerado, que é um processo de validação da sua parametrização. Outro processo que eu falo é processo de leitura das variáveis. Nesse processo de leitura das variáveis, você faz uma análise do tipo de acionamento, uma análise do tipo da aplicação que você vai utilizar. Faz toda essa análise, toda essa etapa de análise, antes de começar a parametrizar o inversor de frequência em apenas 30 minutos. Assim, você ganha tempo na sua parametrização. E aí, obviamente, tem o processo de parametrização também, que é na hora que você insere os dados de plaqueta, os parâmetros essenciais, os parâmetros de acionamento. Enfim, você faz esse processo. E antes desse processo de parametrização, tem o processo de pré-parametrização, que é aí que você procura os parâmetros ideais, e os parâmetros que você precisa no manual do equipamento para você aí conseguir parametrizar seu inversor de frequência em apenas 30 minutos. Então, eu comentei aí os processos aí que tem para você conseguir isso, independente do modelo, independente da marca.